Esse é o meu cabelo e esse é o meu cabelo Ai, eu tô com medo Ai, eu tô com medo Já vou pensar e falar comigo Ai, filha Minha mãe Ai, ai meu joelho Ai meu joelho Ai meu gatinho de bala lá Ai, gente Ai, gente Ai, gente Ah Pronto, agora Se a professora vinha por aqui Que eu peguei Eu vou descanhar Tira esse negócio dali pra colar aqui Ah, tá, vamos colocar aqui na cadeira Pegar Botar aqui As folhinhas Vamos colocar aqui na cadeirinha É É Deixa eu colocar aqui Ai que medo Ai que medo Ih, mas será que a bolinha A bolinha não tá aqui Ai que medo Vamos ver Vê se tá aí dentro Ih, a bolinha Não tá aqui Enquanto isso Enquanto isso Vamos organizando A gente coloca aqui E coloca aqui Assim, ó Assim, ó Assim, ó Então vai Deixa aqui Deixa assim, ó Pra passar Nossa Foi parar lá longe, Clara Você vai pegar Caiu? Tá caindo de madura Com o Caio Com o Caio Caramba Deixa eu fazer um gol Deixa eu montar sozinho Não, gente, isso aqui é assim, ó Aí você mexe com o goleiro Ah, fica defendendo? É Vai, vamos ver Vamos ver Vamos ver se o Caio vai fazer gol Ui O golzinho O goleiro defendeu Epa Uh Esse goleiro tá bom Caramba Poxa Na hora que fez gol Eu não gravei Uh Go 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 Aqui Go Errei Ó, vou fazer vários chutes, ó Fazer vários gols Agora só vou ver a Caio Ah, é a Clarinha Agora pega os que tá caído no chão Ai Olha lá, um lá no cantinho Um lá, dois lá no cantinho Vai chutar, um lá no cantinho Um lá no cantinho Um lá no cantinho Um lá no cantinho Vamos, Clara! O goleirão está aqui! Calma aí! Soltou? Calma aí, o goleirão! Desmarrou, ele está passando mal! Pera aí, Clara! Que o Caio vai montar ali! Vai! Bora, galerinha! Bora, galerinha! Bora, galerinha! Tem que apertar assim! Aqui na pontinha! Entendeu? Epa! Catei! Vai outro, Clara! 1, 2, 3 E... Já! Vai! Uh! Vai! 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 Caramba, Clara! Nossa! Nossa! Você está boa, hein? Agora o outro! Olha! Olha! O Caio é um bom boleiro! O Caio é um bom boleiro! Vai! Não vai fazer o bom boleiro! Nossa! A Clara fez um gol só, né? Não foi, não foi? Não sei, acho que sim! Bota no replay aí depois! Vamos botar o placar! Vai! Vai! Essa aqui é a segunda rodada, hein? Ih! Ih! Ih, Clara! Tem que ir lá de trás! Isso! Vai! 1, 2, 3... E já! Olha! Caramba! Nossa! Foi lá fora! Olha! Nossa! Agora você vai ali! Vai! Você vai ficar mexendo! Para você não deixar... Agora hein! Vamos ver! Ok! Não vai deixar... Vai! Defende, Clara! Tem que defender, hein? Oxi! Oh! Oh! Ah! Opa! Opa! Ih! O Caio fez gol! Vou fazer outro! Vou fazer outro! Calma aí! Agora o outro! Oh! Gol! Caramba! Meu Deus, Clara! O Caio vai ganhar de você! Oh! Ei! Você defendeu bem, hein? Parabéns! Oh! Oh! Vai defender a mão aqui, hein? Você já fez dois gols, Clara? Eu fiz dois ou três? Eu não tenho! Oh! Nossa! Oh! Mais um gol! Agora vamos ver a Clara! Vai cair da cadeira! Cuidado! Segunda rodada! Calma aí! Segunda! A primeira eu acho que eu ganhei! A primeira eu acho que ganhei! A primeira eu acho que ganhei! A primeira eu não ganhei, Clara! Agora aqui é a segunda. Vamos ver quantos gols você vai poder fazer! Calma aí, eu tenho que rodar aqui! Eita Bora, pessoal Vou deixar você fazer Nem um gol Vai, depois você vem Acelerando Será que você vai fazer gol, Clara? Vai Acho que ela vai fazer Vai, 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 vai Me ajuda pro gol Tem nove jogadores Então vambora, Clara Você tá atrasando o jogo Gente, hoje tá muito legal Inscreva-se no nosso canal E vê o nosso canal Isso